Fiz realmente, somos guerreiros, madrugadores guerreiros. Tem dias que é especialmente mais difícil que outros, tem dias que é mais tranquilo. E a tarde vai aumentando a sensação térmica, que é engraçado isso, a umidade influencia diretamente. Quanto mais umidade, se tá frio vai fazer mais frio, se tá calor vai fazer mais calor. Mas a gente vai explicando isso ao longo dos dias. Pra você, queimadas, a gente falou de queda de umidade, tem tudo a ver com queimadas. Você imagina quanto tempo você, aí de casa, vamos falar diretamente aqui, quanto tempo os bombeiros levam pra apagar uma queimada numa área urbana? Você tem ideia disso? Olha isso, gente, duas horas, até duas horas, é o tempo que os bombeiros levam pra apagar esse tipo de queimada, de pessoal que põe fogo no lixo. Isso é um prejuízo muito grande, porque os bombeiros poderiam estar atendendo umas outras ocorrências, talvez mais importantes, que não fossem provocadas por uma queimada em Lote Baldio, por exemplo. Dá uma olhada nisso. Situação triste, né? Pois é, ontem, inclusive, a gente tava acompanhando no Jornal Nacional, que teve uma reunião do Grupo de Previsão Climática, do Ministério da Ciência e Tecnologia, e um dado muito preocupante foi divulgado. De janeiro até agora, já foram 40 mil focos de queimadas em todo o Brasil. E detalhe, hein, pelo que as previsões indicam, esse deve ser um recorde histórico no país, porque, ao que tudo indica, as pessoas não estão tomando jeito, continuam colocando fogo aí de maneira desordenada. E essa reunião do CPTEC foi justamente pra tomar medidas urgentes, né, porque a gente vai bater recorde, como você disse, esse ano, em relação às queimadas do ano passado. A região centro-oeste não entrou na discussão dessa reunião tão urgente, a preocupação é mais ali com a região norte e nordeste do país, mas a gente também vive uma secura muito intensa nesse período, então não dá pra descuidar, a gente vê que as autoridades estão se mobilizando, então é preciso que a população faça a sua parte, que as pessoas deixem esse hábito horroroso de colocar fogo, de queimar lixo na porta de casa, não dá pra aguentar isso mais, você pode ser uma pessoa que vai espalhar também essa consciência aí no seu bairro. Vamos ver como é que tá amanhecendo o dia agora?